Nesse sábado em Brasil Metaverso, vamos conhecer um pouco mais sobre moda digital com a designer de moda Giovanna Tereza. Olá, eu sou a Giovanna Tereza do Fantastic 3D Fashion e eu venho aqui mais uma vez compartilhar com vocês um pouquinho do meu trabalho. Hoje eu vou apresentar para vocês a Blinks. A Blinks é uma digital avatar que tem mobilidade reduzida e ela vem trazer diversidade e inclusão para dentro do metaverso. Fizemos um projeto incrível com a colaboração de designers e influencers dentro da moda inclusiva. Vamos mostrar para vocês um pouquinho da visão deles com relação aos temas de inclusão e diversidade dentro dos universos digitais. A Blinks teve a honra de poder desfilar cada uma das criações deles e vocês vão poder compartilhar com a gente. Espero que vocês gostem. Digital para todos! Olá! Bem-vindo ao Blinks Digital Fashion Show! Meu nome é Blinks e estarei aqui com vocês apresentando e desfilando looks incríveis desenhados por estilistas e influenciadores especializados em moda inclusiva e diversidade. É um prazer receber todos vocês e poder representar essas marcas no universo virtual. Digital para todos! Vamos lá conhecer os nossos designers! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Eu sou a Isa Meireia Sou relações públicas e atriz E tenho buscado formas de tornar a moda mais inclusiva para pessoas com deficiência Principalmente pessoas com deficiência visual Por ser uma linguagem ainda muito povoada pelas imagens Então tenho feito isso trazendo mais áudio Trazendo mais tato para essa linguagem que é tão sensorial E que a gente ainda explora muito pouco Música 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 Se inscreva no canal. Eu sou Daniele Tavares, eu sou uma pessoa com deficiência e dentro dessa vida, dessa Daniele, aconteceu a Veste Fácil Inclusiva por conta da minha própria necessidade. Eu pensei, por que não criar tanto para mim quanto para outras pessoas? E agora é o meu sentido de viver. O meu sonho é fazer e deixar a minha contribuição para que as pessoas como eu tenham um pouquinho mais de liberdade e mais facilidade na hora de vestir. E agora é o meu sentido de viver. Oi gente, eu sou Lari Mariana, sou jornalista, sou especialista em modo inclusivo também e eu decidi juntar essas duas paixões e produzir conteúdo relacionado a esses dois nichos e também juntos, porque sou, junto a todas essas características, uma pessoa com deficiência. E eu sei que para mim a moda é uma ferramenta de muita expressão, de muita possibilidade, então hoje eu construo e produzo conteúdo unindo os dois temas. Oi gente, o meu nome é Daniel Massafera. Sou formado em Estética e eu acredito que a moda é uma grande aliada da pessoa com deficiência. A moda tem que falar com todo mundo, ela deve falar com todo mundo, ela nos reafirma que nossos corpos são consumidores e que nossas vidas são vidas potentes. Não queremos uma moda exclusiva e sim uma moda inclusiva. Nós queremos ajudar a construir, nós queremos mostrar e sair dessa invisibilidade do protagonismo da pessoa com deficiência na moda. Moda para mim, ela é tudo isso e muito mais. E você, já pensou no que a moda inclusiva é para você? Hoje, Brasil Metaverso tem a grande honra de conversar com o João Foad. Ele é precursor e está lançando o seu projeto Hightline, que é um projeto de tokenização, né João? É isso aí. Isa, é um prazer estar aqui. Obrigado por me receber aqui. Muito obrigada. João, explica um pouquinho para a gente como é que está sendo desenvolvido esse projeto, de onde surgiu a ideia de criar esse projeto tokenizado Hightline. Certo, certo. Na verdade, é engraçada essa questão, né? Como é que surgem as ideias e como elas são executadas? Eu gostaria de ser o tipo de empreendedor que é programado, que tem uma visão de futuro e cria a partir disso. A questão é, o meu perfil é, vamos fazendo e no caminho eu te encontro. Muito bem. Então, hoje, quando a gente pega a Hightline, ela é uma venture, então a gente constrói startups e soluções voltadas para a tecnologia e marketing, marjoritariamente. No futuro, é claro que a gente vai fazer outros fundos voltados à tecnologia, porque para mim, posso chamar de Isa, né? Pode chamar de Isa, com certeza. Perfeito, Isa, que eu já estava aqui. Eu já mandei Isa na primeira fala. Para mim, Isa, essa questão de criação, toda a tecnologia, ela foi feita para servir ao homem. Assim como a arquitetura. A arquitetura, ela foi feita para servir ao homem. Então, a pergunta que eu sempre me faço e o mundo para mim é movido de perguntas é o que eu posso criar e desenvolver? Ou conhecer alguém que tem para poder compartilhar? E aí, eu junto tecnologia e marketing, então aquilo que a humanidade precisa versus a disseminação dessa ideia, desse conceito, dessa ferramenta e trago para dentro da Hightline. Então, hoje, a gente conta com uma equipe multidisciplinar que eu tenho um orgulho imenso das pessoas com que eu trabalho, porque é assim, ó. Cara, tem um desafio aqui, ó. Bum! Então, tem o Igor, que é uma visão de design, de construção de marca gigante. O Fabrício, que tem uma visão de tecnologia também que compõe o time. João Carlos, um grande executor. Então, o que a gente faz hoje é justamente trazer essas tecnologias para dentro do Hub, para dentro da Hightline e criar um ecossistema, então, que seja sustentável, início, meio e fim. Outra coisa que a gente foca bastante também são as Troy Ventures. E é um nomezinho bem marqueteiro, né, Isa? Então, assim, a gente vai ficar falando Budget, Metaverse, Instagram, o tempo inteiro. Mas, basicamente, eu não vou construir, eu como Venture Builder, como a Highline é, eu não vou construir o que alguém já construiu. Eu prefiro trazer essa tecnologia de fora, aplicar aqui no Brasil, melhorar ela, refinar ela e exportar. Porque é o seguinte, eu admiro muito quem exporta laranja, quem exporta café, agro-pop, agro-legal, mas eu acredito que a gente tem também uma responsabilidade de começar a gerar valor agregado. Aproveitar a macroeconomia, e quando eu falo de aproveitar a macroeconomia, é que ela está em caos. Agora, por exemplo, com a Guerra da Hightline e da Rússia, aí a gente pega a China continental Taiwan, a gente pega os Estados Unidos metendo bedreiro em tudo. Eu falo assim, legal, e o Brasil? A gente está muito bem posicionado, né, em termos de geopolítica. Então, quando a gente entende que o mundo está em caos, não há nenhum, nada de bom em guerra, tá? Mas toda a guerra, ela traz uma oportunidade para a gente ser melhor, para a gente poder crescer como ser humano, e para a gente inventar novas tecnologias. A gente tem tecnologias gigantes da Segunda Guerra Mundial presente. Então, dentro desse cenário, eu olho para o Brasil e falo assim, cara, é hora da gente agregar valor. E isso traz, que a gente estava conversando aqui até no início da entrevista em off, essa globalização, né, essas parcerias maravilhosas com a Rússia, com a China, justamente essa... dar as mãos, né, mundialmente, e isso, justamente, as tecnologias e os nossos produtos, os nossos projetos, como o seu, projetos disruptivos, trazem, né, muita... essa possibilidade, né, João? Como é que você vê essa globalização, então? Justamente, você está falando sobre isso. Isso é muito legal o que você deve ter perguntado, porque a gente nasce como ser humano cheio de certezas, né? Então, quando a gente nasceu, já tinha um monte de linha traçada, que são as nossas fronteiras, são linhas imaginárias. Até aqui é meu, depois aqui é seu. Meio lógico isso, né? Então, quando a gente vai para a Web3, que é uma palavra que eu tenho que evitar ao máximo, mas como a gente está aqui no ambiente de metaverso, inclusive, estou ansioso, não vou dar spoiler do que a gente estava conversando, vou deixar para você, mas estou ansioso para o nosso próximo talk ser no metaverso, que é um negócio que eu brigo bastante, não dá para falar de metaverso sem estar lá, tem que viver. Então, quando a gente, nós, Web3, a gente carrega, carregamos alguns valores, e um deles é quebrar essas maneiras imaginárias que a gente mesmo construiu. Então, quanto mais eu conheço, né, a metade do meu dia é aqui no Brasil, a metade eu passo fora, a gente está começando agora uma iniciativa forte em Portugal, a gente vai participar do Web3, que é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. Incrível. E quanto mais eu conheço, obrigado, obrigado, mérito todo do meu time, que vão mostrar comigo. Quanto mais eu conheço do mundo, eu falo com a cara, menos certezas. Porque a gente vive uma crise de identidade do... China continental, é certo que vai de Taiwan? Mas espera aí, conversa com o cara da China continental, que você começa a falar assim, hum, a minha história não é bem assim. Então, o que eu escolhi seguir de vida, é menos certezas nesse aspecto. Então, quando eu vejo que a gente tem uma crise de identidade, quem sou eu, brasileiro? Qual que é o meu papel no mundo? Tanto como indivíduo, como sociedade, eu sei que tem um ponto a ser trabalhado, e eu deixo para grandes experts da área que tem. A gente tem uma crise política, em todo lugar. A gente tem um país extremamente dividido, a Rússia extremamente dividida, a China, Portugal, Estados Unidos, a gente pegou o Biden aí, vestindo chapéu de trabalho, participando de greve, nunca teve isso na história dos Estados Unidos. Então, é uma crise política, também não vou meter. Mas a gente tem uma crise social, econômica, para resolver, e é isso que eu vou atuar. Que é na construção de startup, porque governo nenhum, entra e sai toda hora, eles não criam emprego, quem cria emprego é o empreendedor. Sim. E a startup, ela nasce justamente para quê? Para resolver um problema. Então, o nosso mindset é problema, oportunidade. Muito legal. Pouca gente fala que os problemas que as startups enfrentam, que é gestão de produtos, market fit, captação de recursos. Então, a ventra, quando ela nasce, respondendo também a primeira pergunta, ela nasce para quê? Compor todos os pilares e ajudar o empreendedor a ir a seguir a jornada, porque é um dado muito triste. que de cada 10 startups, 3 já morrem no primeiro ano. 5 no quinto ano. E só de 2 a 3 sobrevivem a 10. Então, a minha grande missão, junto com a Highline Ventures, tanto as empresas que nascem no grupo, quanto as empresas que a gente traz, é justamente trazer esse sucesso para elas. Maravilhoso. Muito bacana. E isso vem, justamente, então, na contramão, aí, até podendo, né, agilizar e ajudar essa crise social que nós atravessamos, né, João? Porque, como você toca nesse ponto, nós temos aqui no Brasil algumas crises, apesar de sermos um país pacífico e que acaba agregando valores a outros países, nós temos aqui as nossas crises internas. E esses projetos, como o seu, eles vêm, justamente, na contramão, podendo viabilizar, né, a solução desses problemas. E como é que você vê, né, esse primeiro fundo de investimento tokenizado do Brasil, como é que ele funciona? Porque a tokenização, ela permite, como que hoje, nós estamos, né, em parceria com a Gênes, que é a nossa tokenitadora, financeira, regulamentada pela CVM, que é uma coisa importantíssima, inclusive, um órgão extremamente competente, tá, vou deixar essa ressalva, porque a imagem que eu tinha da CVM era um monstro, os caras que me atrasam, né, a SEC dos Estados Unidos, ela é muito assim, né, quando a gente vê o ambiente de metaversa, a Coin Daisy brigando, né, então, esse órgão regulamentador aqui no Brasil está disparando na frente, eu queria deixar esse parabéns aqui pra eles, em termos de regulamentação, em termos de regulamentação, isso a gente está dando um baile, e eu vou dizer uma coisa, nós, né, incentivadores da tecnologia, da Web3, palpitamos, co-escrevemos a lei nesse momento da nossa sociedade tecnológica, tecnologia tecnológica, então, isso é muito bacana de ver o Brasil, que é uma nação que eu amo de paixão, assim como muitas outras, ser pioneira e propulsora disso. Então, o que acontece? Através da tokenização, a gente consegue logar numa plataforma, eu consigo projetar uma startup ali, e você, a do seu celular, consegue, então, se tornar sócia, investir, e poder contribuir, por quê? para o mundo que você acredita. Então, você consegue atuar em duas frentes, através do seu trabalho atual, agora aqui comigo, que é compartilhando conhecimento, compartilhando know-how, e também, co-participando de projetos. Então, é isso que a Web3, ela vem, a tokenização, ela é só a maneira com que a gente faz isso, através do contrato inteligente do, se eu te der isso, eu te dou isso, e regulamentado, nós estamos o quê? Seguros de que aquilo vai acontecer, porque não vamos ser levianos aqui, tem muita gente oportunista, e quando eu falo oportunista, não de boas oportunidades, então, CVM é uma coisa importante para quê? Falar que isso aqui é sério, que tem uma apresentação de contas por trás. Muito obrigada, Brasil Metaverso, agradece a sua participação imensamente, estaremos juntos em breve, com um pouquinho mais de conteúdo do João, foarde para vocês, e o Brasil Metaverso, hoje fica por aqui, mas semana que vem, a gente volta. Até já. Obrigado, Isa, muito obrigado por ter, é isso aí, obrigado pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala aí pessoal, eu sou Vladimir Arustamov, e esse é mais um episódio de notícias incríveis, com todas as novidades do mundo da tecnologia, GameFi, NFTs e inteligência artificial. Começando agora, vamos nessa. Microsoft e PAGE constroem o maior modelo de IA do mundo, e ao que tudo indica, promete facilitar o diagnóstico do câncer. O modelo aprenderá com bilhões de imagens e será capaz de identificar tipos raros de câncer que às vezes são difíceis de diagnosticar. A Microsoft trabalhará com a PAGE, uma empresa que desenvolve soluções digitais e de inteligência artificial para médicos que realizam testes laboratoriais de fluidos corporais e tecidos para fazer diagnósticos. A Microsoft está fornecendo armazenamento em nuvem e supercomputadores para melhorar esse modelo de inteligência artificial, além de trabalhar em novos algoritmos de detecção e diagnóstico. Na quarta-feira, as ações da Apple caíram 4% e no dia seguinte mais 3%, deletando aproximadamente o impressionante valor de 200 bilhões de dólares do valor de mercado da Apple de um dia para o outro. Isso ocorreu devido às restrições da China ao uso de iPhones por parte dos governos locais e também por empresas estatais. A grande China, incluindo Hong Kong e Taiwan, representa aproximadamente 18% da receita total da Apple, que representa 394 bilhões de dólares. Vários parceiros também trabalham na região coletando os produtos da gigante da tecnologia. 200 milhões de dólares é a capitalização total da Netflix e a Apple perdeu isso em apenas dois dias. Tesla, em parceria com a rede McDonald's, lança a Cyberspoon. A Tesla e o McDonald's lançaram a Cyberspoon, uma colher cibernética na China, por 4 dólares inspirada no Cybertruck. De acordo com informações postadas na conta oficial da Tesla no Weibo, na China, inicialmente serão lançadas 50 mil colheres cibernéticas. Musk, em um comentário sobre a postagem do fã da Tesla, Sawyer Merit, sobre a colher cibernética, chamou a notícia de fake. No entanto, Merit explicou a Elon Musk que as informações foram retiradas das redes sociais oficiais da própria montadora. E o bilionário respondeu, nesse caso, eu vou comprar, com toda certeza. Carteira de criptomoedas de hardware Tangent planeja adicionar pagamentos pela Visa. As melhorias recentes da Tangent estão alinhadas com a obtenção da certificação Visa para a solução de pagamento, que integra perfeitamente o chip do cartão de pagamento com o applet Tangent. De acordo com as informações mais recentes, essa integração permite que os usuários realizem transações diretamente em todos os 95 milhões de terminais Visa em todo o mundo, utilizando sua criptomoeda. Os ganhos recentes são resultado da notável taxa de expansão da Tangent que ocorreu no último mês. O número de usuários ativos mensais aumentou em 738% desde o lançamento recente do produto no ano passado. Em agosto, a empresa de mineração Riot Platforms recebeu um empréstimo de US$ 31,6 milhões em créditos por responder à oferta e demanda de eletricidade do operador do Texas, Aircott. No final do mês de agosto, a Riot recebeu US$ 24,2 milhões por reduzir o consumo de energia e vender eletricidade recebida a uma tarifa fixa de volta à rede a preços de mercado. Empréstimos sob o programa de resposta à demanda totalizaram US$ 7,4 milhões. A empresa ainda tem 17.040 mineradores de bitcoin desconectados no edifício G de seu centro de dados Rockdale que foi danificado por uma tempestade de neve em dezembro. Justin Bieber lançará uma faixa musical como uma NFT. A música de um cantor canadense chamada Company será agora representada como um token não fungível. Os proprietários dessa NFT terão direito a 1% de royalties pela reprodução da música em plataformas de streaming globais e outras plataformas. A música de Justin Bieber está em 40º lugar na Austrália e no 53º lugar nos Estados Unidos. A música já foi ouvida mais de 500 milhões de vezes. Contudo, a propriedade da obra musical permanece com a Accident. O cantor Justin Bieber é considerado um fã de NFTs. No início de 2022, ele comprou um Bored Monkey da coleção Bored Ape Yacht Club. por 1,31 milhões de dólares. No entanto, em pouco tempo, o valor desse token caiu aproximadamente 95%. Uma ação coletiva foi movida contra a Bieber. Os investidores consideram o cantor culpado por anunciar tokens bike. Desenvolvedores do ChatGPT adicionam um plugin baseado no Canva. A OpenAI de Sun Altman integrou um plugin na plataforma de design web Canva em seu chatbot ChatGPT. Ele gera imagens a partir de texto. Para usar esse recurso, você precisa iniciar o ChatGPT em seu navegador, acessar a loja de plugins e encontrar o Canva. Após a instalação, a ferramenta aparecerá no menu principal do chatbot. O plugin pode gerar imagens para fins específicos usando as capacidades do serviço de design web. Após uma solicitação de texto, a inteligência artificial oferecerá várias opções de imagem que podem ser editadas manualmente no campo de trabalho do Canva. Criptomoeda pode ser introduzida no PUBG. O desenvolvedor do PUBG lançará sua própria blockchain na plataforma Cosmos. De acordo com os desenvolvedores, a solução é projetada para combinar Web2 com Web3. Na opinião deles, essa integração levará a inovações significativas na indústria de internet atual. O lançamento da rede de teste do protocolo está agendado para o início de 2024. Cássio lançará G-Shock NFTs. No espaço das criptomoedas, a Cássio Watch está marcando presença no mercado de NFTs. A famosa marca japonesa de eletrônico se uniu a Polygon Labs para trazer o relógio G-Shock para o mundo em sua forma virtual, utilizando protocolos da Polygon. A partir do dia 23 de setembro, os fãs da marca e entusiastas de NFTs poderão comprar um dos 15 mil G-Shock Creator Passes no formato NFT. O passaporte digital também garante acesso a um canal exclusivo do Discord para todos os envolvidos neste fantástico projeto. O aplicativo MetaTrace acaba de lançar sua nova versão 0.2.3, que já chegou prometendo uma verdadeira revolução no campo das NFTs. Entre os principais recursos dessa atualização estão os Saipet Eggs. Ao passo que você explora o mapa no aplicativo, a partir de agora, esses novos ovos mágicos aparecerão para você juntamente com as caixas comuns. Cada um deles contém uma parte do futuro animal de estimação NFT. E, quando coletar a quantidade necessária, você receberá um companheiro digital exclusivo. E, além disso, os desenvolvedores disponibilizaram um design aprimorado, novos filtros para facilitar a busca de NFTs e melhoraram o equilíbrio na seção de carros NFTs. A partir do dia 15 de setembro, o gigante da internet Google permitirá que os anunciantes promovam produtos e serviços de jogos NFT por meio de seus serviços, desde que não estejam relacionados a quaisquer jogos de azar. A empresa permitirá a publicidade de aplicativos de blockchain de jogos, através dos quais os usuários terão a oportunidade de comprar itens no jogo na forma de tokens não fungíveis. Já os jogos que oferecem a possibilidade de apostar em tokens não fungíveis para ganhar algo de valor real, receber criptomoedas e outras recompensas permanecerão proibidos de serem promovidos. Champenjao aconselha a atualização urgente do Apple iOS. O CEO da Binance, Champenjao, orientou os proprietários de iPhones e iPads a atualizarem com urgência seus dispositivos para o iOS 16.6.1. Ele relatou que as novas atualizações dos sistemas operacionais iOS e iPadOS da Apple abordam a vulnerabilidade do iMessage. Segundo ele, esse bug permite que o código seja executado remotamente no dispositivo, sem qualquer ação do proprietário. Em sua postagem, Champenjao mencionou o Pegasus. Presumivelmente, estamos falando de um malware que invade os dispositivos móveis e obtém acesso às mensagens de bate-papo, e-mail, fotos e até mesmo câmera e microfone do aparelho. FTX quer cancelar milhões de pagamentos a celebridades. De acordo com a Bloomberg, consultores financeiros contratados pela FTX disseram estar analisando se certos pagamentos a atletas poderiam ser devolvidos antes que a empresa entrasse em colapso no último mês de novembro. Embora não seja um balanço completo dos gastos com endossos da FTX, os novos documentos fornecem talvez a imagem mais completa até o momento de como o império de Bankman-Fried elevou o seu perfil aproveitando a fama de atletas e celebridades, como, por exemplo, Major League Baseball, National Basketball Association e a própria Fórmula 1. Não foi possível determinar se os consultores da FTX acreditam que todos os pagamentos podem ser reembolsados, ou se algum atleta ou equipe já se ofereceu para devolver os pagamentos. Os relatórios da FTX descrevem muitas transferências para atletas, equipes e ligas como pagamentos antecipados relacionados a acordos de publicidade ou patrocínio. Conta do Twitter do criador do Ethereum, Vitalik Buterin, é hackeada. Um hacker ganhou 691 mil dólares hackeando a conta do criador da criptomoeda Ethereum, Vitalik Buterin. Em 10 de setembro, o pai de Vitalik, Dmitry Buterin, relatou que a conta do filho havia sido hackeada. Dmitry afirmou que Vitalik estava tentando recuperar o controle da conta e solicitou que ignorassem por completo os tweets feitos em seu nome. Descobriu-se que um invasor que ganhou acesso à conta de Vitalik postou sobre a distribuição gratuita de NFTs em comemoração a uma atualização da Ethereum. Os usuários do Twitter que seguiram o link especificado e vincularam suas carteiras de criptomoedas perderam simplesmente todos os seus ativos digitais. É isso aí. Essas foram as notícias de hoje. Muito obrigado por ter acompanhado mais uma edição do Meta 13. A gente vai ficando por aqui. Até a semana que vem, pessoal. É isso aí. Fui nessa. Trace Podcast.